Nossa eu tenho não me servo Matei alguém A gente morre aqui e nem sente o toque Só sente ser morto Nem tem efeito, você só morre Que pariu Fiz um double kill Fiz um double kill Fui eu sei lá Que bosta Mais um double kill Meu deus Chega a desbloquear um achievement Vou ver se toque Meu deus Já ta ganhando de novo Desses caras mais viciados aqui Que eu capeta Você nem anda vei Eu ando eu morro Nem sei como que eu to em ultimas Tem pariu Meu deus Fiquei preso Caralho Caralho Barba negra Barba negra Dos piratas do caribe Que barba de povo me matou De novo, de novo, de novo Feito quase em ultimo Beleza Puta que pariu Morre arrombado Que barba Que barba Um Nove Olha o novo Do Novo Do de novo De novo 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 Ovo Tchau.